Adeus parceiros das farras Dos corpos e das noitadas Para as sombras da cidade Adeus l'angor das guitarras Campo de esperanças frustradas Alvorada do seu lugar Meu coração como louco Quer desguerrar-se do peito Transforma em solução agora Partir é morrer um pouco A alma sempre a rir A inspirar dentro de nós A alma sempre a rir A alma sempre a rir A alma sempre a rir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL